Olá, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com você para mais um vídeo. E nesse vídeo, hoje eu vou falar com você sobre detox de fígado e visícola. O fígado, ele é um dos maiores órgãos do nosso corpo para fazer a excreção, para jogar fora as toxinas e aquilo que não presta, que está dentro do corpo da gente. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tem a parte ruim e é eliminada por esses órgãos. Tanto o fígado também, quanto a visícola, tá? Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Preste atenção que as plantas que eu vou falar para você, nesse vídeo você pode encontrar na loja de produtos naturais, ou você pode mandar manipular também para você fazer um detox fígado-visícola. O primeiro é o ácido málico. O ácido málico é muito importante para você fazer um detox do seu fígado e da sua visícola. A fruta que você encontra, ácido málico, assim com mais facilidade, maior quantidade, é a maçã, mas você pode manipular também ácido málico para você fazer esse detox. Porque não é só o ácido málico, eu vou falar para você, mas alguns ingredientes. Artechoque leaf extract, nada mais é do que a alcachofra. Folhas de alcachofra, na verdade, extrato das folhas de alcachofra, que também vai ajudar bastante por causa dos ácidos fenólicos que tem. Além do extrato das folhas, você vai também usar o extrato da planta inteira. A alcachofra sempre foi usada e é muito interessante para essa coisa aí de detox de fígado e vesículo. Ajuda você na questão de excreção de materiais indesejáveis, de toxinas que estão no corpo da gente. Então, a gente tem aqui três, eu já falei três ingredientes, digamos que desse composto maravilhoso. Todas essas plantas, esses extratos de plantas que eu acabei de falar para você, é muito interessante porque são fontes de glicosinolatos. E essas substâncias são incríveis para você fazer o detox fígado e vesícula. Lembrando que fígado e vesícula são órgãos importantes que lidam, digamos que com o lixo, entre aspas, que a gente ingere, que a gente inala aí no dia a dia, tá? Então, isso é muito importante porque são órgãos que jogam para fora todas essas substâncias indesejadas. E se você quiser aprender mais a fundo sobre plantas medicinais, sobre vitaminas, sobre minerais, como utilizar a sua própria alimentação para você produzir saúde, é só você fazer um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A gente preza pelo conhecimento, ensinar para você aquilo que você deve aprender para você manter a sua saúde, para você ensinar os seus futuros clientes, pacientes a terem saúde também. Isso porque a naturopatia é uma profissão, você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa. Além disso, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com o seu professor na sala de aula, no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E aí você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na Indústria da Saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer um curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, está certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na Indústria da Saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.